Comade, tive um sonho cofinado, que ele vinha me ponhando. Para! O quê, Comade? Foi pegação pra beijação. Menina, chegou a me faltar um fôlego, Comade. Cheguei a pedir arrego. Eita! Aí falei com ele, para um bocadinho, tem pra cochilar. No sonho. No sonho. Quando eu acordei, ele de novo no cima. Eita! Quer dizer, foi o sonho da sacanagem dentro da sacanagem. Aê, cumpadinho, essa noite você mandou ver, hein? O quê? Você está bebendo na boca? Não! Não? Olha só, só vou te perdoar porque você está grávida, tá? As crianças. As crianças. Mas eu sei bem esse fogo aí que você está. Sabe o que eu vou dizer? Gravidez. É. Ih! Ah, é que eu estou grávida. É isso. Olha. 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 Tchau, tchau.